A CIDADE NO BRASIL Ah, parece alguém brincando com uma furadeira no meu crânio. Tenho certeza que é por aqui. É o endereço do relatório. Certo. Ok. Vamos indo logo. Ai, Jesus. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. O cara aí. Gana! Tá fazendo o que, porra? A caminho, Tenente. Vocês não vão cancelar meu alvaratão? Eu não tive nada de reconheço. Mas a investigação não acabou, senhor. Não posso comentar nada no momento. Ei, Hank. E aí, Ben, como é que tá? É naquele quarto. Ah, e falando disso, o Gavin está lá também. Ah, que ótimo. Um cadáver e um fusão. Era só o que faltava. Tenente Anderson e o... Tenente Anderson e o cão de plástico. Que porra tão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides. Ah, é? Você tá perdendo tempo. É só um tarado. Comeu mais do que ele aguentava. Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Anda, vamos. Aqui... Tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, Tenente. Tchau, Tchau. Não morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É. E as marcas no pescoço? Não prova coisa alguma. Vai querer fetiche. Tem alguma coisa que não percebemos. Pode ler a memória da androide? Ô, ê, 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 ê. Ah, carna, você é tão nojento. Acho que eu vou vomitar. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente pra descobrir alguma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas. Você consegue falar? Ele... Ele morreu? Você o matou? Não. Não, não fui eu. Conta, o que aconteceu? Ele começou... a bater... e bater... e bater... Eu implorei pra parar aí. Quem matou aquele homem se não foi você? Eu... Eu não sei. Eu fui desligada. Eu... Eu não vi nada. Do que mais você se lembra? Rápido, não temos muito tempo. Eu não sei. Eu não... Eu não sei. Você estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontra um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha. Alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Conhecia a vítima? Não. Ele veio aqui talvez duas ou três vezes. Tipo, na verdade esses caras não falam muito, sabe? Eles vêm. Mas eles querem e depois vão embora. Já teve algum problema com androides antes? Nunca. Uma vez. Perdemos dois. Com licença, tenente. Tem um segundo? Achou alguma coisa? Talvez... Não. Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara. Temos mais o que fazer. Por favor, tenente. Confie em mim. Olá. 30 minutos de sessão são 29,99. Por favor, confirmar sua conta. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Contra confirmada. O clube é dele e deseja uma boa... É, não tem de que ir. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar pro seu quarto. Ok, e agora? Puta merda. Tá fazendo o que? Ela viu alguma coisa. Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local. Uma Tracy de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas. Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. Aí, o que... Deixa eu tentar. Tomara que... Viu a Tracy de cabelo azul. Eu sei pra onde ela foi. Então vai logo. Tem androides pra todo lado. Como sabe qual deles viu a Tracy de cabelo azul? Eu sei a direção que ela seguiu. É a direção que ficou nela. É a direção que ela estava caminhando caminhando. Tudo mais. Tem efeito daima. Tem que irá na porta. Entra a porta. O que é que acontece? Tem que irá? Tem que irá savory. Tem que irá, pois é? Tem que irá no caver. Tem que irá lower em cima da a cerca. Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem voltei de ver. Não. Perdi o rastro de novo. Não. Perdi o rastro de novo. 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 Deus, olha pra eles. São usados até estragar e depois são jogados fora. Não se movam! Perdi o rastro de novo. 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 Anda, elas estão escapando! Quando aquele cara... quebrou a outra Trace, eu senti que eu era a próxima. Eu fiquei assustada. Eu implorei pra ele parar, mas não parava. Então eu coloquei as minhas mãos no pescoço dele e apertei... até ele parar de se mexer. Eu não queria matá-lo. Eu só queria viver. Eu queria... voltar pro meu amor. Eu queria sentir o abraço dela de novo. Me fazer esquecer dos humanos. Do cheiro dos bordelhos. E dos palavrões. Vamos. Vamos. Hora de ir. Talvez tenha sido melhor assim. Tchau. 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 Tchau.